Antes das 8 horas da manhã desta sexta-feira, a rua em frente ao centro de treinamento do Vila Nova já estava fechada para a realização da reprodução simulada da Delegacia de Investigação de Homicídios. Equipes das polícias civil, militar e técnico-científica participaram da simulação que investiga um possível confronto entre policiais militares do Comando de Operações de Divisas e dois suspeitos. O delegado do caso, Carlos Alfama, não gravou a entrevista, mas confirmou que dentro dessa van da Polícia Militar estavam seis investigados que se recusaram a participar da simulação, o que é permitido por lei. Os suspeitos estavam acompanhados de um advogado que não quis gravar a entrevista. Depois de 40 minutos, a van deixou o local. Apesar da recusa dos investigados, parte da reprodução simulada foi feita. Segundo o delegado do caso, Carlos Alfama, eles utilizaram imagens gravadas pelo celular de uma das vítimas para estabelecer a dinâmica dos fatos e confrontar as versões dadas pelos policiais que foram indiciados pelo crime de duplo homicídio. Nessas imagens gravadas com o drone, é possível ver o alinhamento em que estariam a viatura do COD e o carro das vítimas. Em outro momento, um perito segura uma pistola e direciona a arma para o chão ao lado do que seria o veículo dos rapazes que morreram no suposto confronto. O caso foi no dia 1º de abril deste ano. A versão dos policiais foi de que três homens teriam tentado sequestrar um chacareiro, não encontraram o alvo, renderam outras pessoas que estavam no local e roubaram alguns objetos. Segundo os PMs, eles identificaram o carro usado no suposto roubo com dois dos suspeitos e que, ao fazerem a abordagem, foram recebidos a tiros e revidaram. Uma das vítimas gravou com o celular o momento da abordagem. O vídeo contradiz a versão dos policiais. A filmagem mostra o momento em que os policiais abordam a dupla, ordenam que os homens saiam do carro e coloquem as mãos na cabeça. Logo em seguida, é possível ouvir alguns disparos. Dá para ver quando um dos PMs pega uma pistola e atira duas vezes no chão. Na sequência, o outro policial militar ordena que alguém coloque as mãos na cabeça e efetua um tiro com o fuzil. Após alguns segundos, o policial aparece tirando um revólver de um saco plástico e limpando a arma com um pano. Os policiais Wellington Soares Monteiro, Marcos Jordão Francisco Pereira Moreira, Wandson Reis dos Santos, Pablo Henrique Siqueira e Silva, Allan Kardec Manuel Franco e Diogo Eleutério Ferreira chegaram a ser presos temporariamente, mas já estão em liberdade. Esta semana, o Ministério Público de Goiás entrou com um pedido de prisão preventiva que foi negado pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, com a realização da simulação feita nesta sexta-feira, o inquérito será concluído.